Essa porra é pra mim, bicha Move, move, quando cê me vê no bloco Move, move, chega carga nova, mano Move, move, nem pensa que a nossa vida é um move Move, não posso deixar da game, ouve Move, quando cê me vê no bloco Move, move, chega carga nova, mano Move, move, nem pensa que a nossa vida é um move Move, oh no 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 Eu fecho os meus olhos e trapo mais uma pilha Transbordando o copo não é pouco e você viu, yeah Faça eles caírem como se fosse downhill, yeah Pra minha confiança eu atiro em quem desconfio, yeah Congelei minha jóia e nunca mais fiquei febrilho, yeah Quando me vê corre, mano, finge que nem viu, yeah Tu tá com seu mano, eu chamo isso de double kill, yeah Realidade é foda, minha vida não é filme Olha pro meu estilo, drip, drip, drip hard Olha pro meu pulso, whip, whip, whip hard Tô dentro do bandle derramando até mais tarde Mas mano na esquina sempre por atividade Molly Perk, cê continuo derramando Quero o meu plug, pode continuar ligando Faço sinal de ganho, mato e morro por meus mandos Cê me vê no bloco Move, move, quant você me vê no bloco Move, move Chega a carga nova, mano Move, move Nem pensa que a nossa vida é um movie Move, move Não posso deixar de alguém me ouvir De quanto você me vê no bloco? Move, move Chega a carga nova, mano Mahve, move Nem pensa que a nossa vida é um что-a Nunca pague de bandido, eu sempre disse Sou caipira, eu ganho grana Na neurose eu vou deixar minha mina rica Baixa calça, já entenda Nós gozou ganhando mano Eu quero um disco de platina Fazer um milhão por semana Oclamilha, um por semana Kurt, Kurt, fuck fama Até esses tempos nem te acama Esses flashes não me engana Esse cash não me engana Michael Phelps nessa chana Se eu sair, ela reclama O que eu faço, eles não manjam Esses flows você recicla Se é uma copia, nós é zica Sai de um manto, fica a dica Quem vê, nós nem acredita Hoje eu canto, os dentes brilha Muito trampo e disciplina Melhoria pra família Eu agradeço ele lá em cima, God Fumo o beck enquanto ela me engole Mano, mano, eu te garanto os falsos sonhos Move, move, quando cê me vê no bloco Move, move, chega a cargar nova, mano Move, move, nem pensa que a nossa vida é um Move, move, não posso deixar da game Move, move, quando cê me vê no bloco Move, move, chega a cargar nova, mano Mavi, move, nem pensa que a nossa vida é um Move, move, oh, nao, nao, nao Minha grana, minhas linhas, minha dama, minha joy, meu tripper De onde cê veio, eu que boto o medo Só apoto o dedo, cê não vai chorar Gastando dinheiro, fazendo dinheiro Eu sou meu dinheiro, conta, botar Uma estrela brilhar, nigga, just move Minha vida não é, move, não é que virou Gucci Cê me vê, move, é só a das shooters Rest in peace, fuck you and the police Molho meu cérebro rolling, brilho da tia e do bolding Mano, você é só pose, não tô falando do rodo Acho teu dono no close, teu talento é tão pouco Se eu tô drogado um pouco, tô viciado um pouco Se eu tô mentindo, suéte vizinho Vem, les gars, eu perijo to Obrigado.